E aí galera, tudo bem? A gente tá gravando esse vídeo pra convidar você pra finalizar a terceira etapa, que é o questionário sobre a vida. E por que ele é importante? Acho que primeiro em âmbito pessoal, acho que ele é uma grande oportunidade de aprendizado sobre você mesmo. Então, quando eu prestei dois anos atrás, eu estava em um momento muito difícil de transição de carreira, não sabia mais quem eu era e o que eu queria fazer. E aí ele fez perguntas sobre as coisas que eu valorizo, as coisas que eu acredito e quem eu fui no passado. E isso me ajudou a construir a história que eu queria fazer. Isso me motivou a continuar no processo e hoje eu tô aqui, né? E aí falando um pouco da parte de dentro pra empresa. Então tem um negócio nosso que a gente acredita muito é que o currículo é incapaz de pegar, que é a faculdade da vida. Então, a gente tem plena consciência que o valor da pessoa não está só naquilo que ela entregou em termos de faculdade ou experiências profissionais. E sim, pô, às vezes a pessoa, cara, ela foi fazer um trabalho voluntário na África do Sul cuidando de elefantes. Pô, é super legal. Então, essas coisas que importam pra pessoa, isso pra gente é importante. Que a gente enxerga uma contratação como um casamento. E quando você casa com alguém, você não casa com a experiência profissional dela. Você casa com a pessoa, você quer saber o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, o que ela já fez. Você quer saber sobre ela e a gente também quer saber sobre você. E eu vou te falar, isso daí é só o início. A gente tem ainda mais um monte de coisa que a gente preparou especialmente pra te conhecer mais a fundo. Então, sugiro aí que vocês finalizem o questionário sobre a vida. Pra quem não sabe onde está, a gente mandou um e-mail pelo recruta.arpexcapital.com.br O título do e-mail é Terceira Missão. Façam o mais rápido possível, as inscrições estão acabando. E quanto antes vocês preencherem o questionário sobre a vida, mais conteúdos exclusivos você vai receber. Porque a gente está mandando conteúdos exclusivos pra quem finaliza as três primeiras missões. Então é isso, façam com muito carinho e espero ver vocês em breve. Show? Beijos!